Música Maria, essa ausência me faz tremerer Quando tu não estás aqui, Maria Você que conduz a minha vida, Maria Uma chapa já tá cheio, Maria Já não quero mais ninguém na minha vida, Mama, Mama, Mama Maria, Maria, Maria Não se preocupe mais, Mama, eu já sou teu Eu sinto que eu vou mais ninguém na minha vida, Mama, eu já sou teu Eu te fico de Salvador, te jure o céu no chão, te colocando na minha vida, eu sou teu Maria, Maria, você me completa, Maria, eu me completa, Mama, eu me completa, Mama, eu Oh, minha vida, Mama, 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 yeah, yeah, yeah Maria, 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 eu me completa, Mama, eu já não quero mais, Maria, eu me completa, Música 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 Maria